Olá, eu sou a Luísa Alexandra, venho para mais um vídeo. Hoje vou fazer um bolo, tenho pedido bolos que sejam feitos numa boteira, que não sejam feitos na bimbi, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer um bolo muito simples, estava para ser um bolo de iogurte, mas eu não tenho cá iogurtes dos que gostam para fazer os bolos, por isso vou usar natas, vou utilizar então 3 ovos, tenho aqui 3 ovos, 120 gramas de açúcar, nós cá em casa não somos golosos, se forem um bocadinho mais golosos convém que ponham à volta de 150 gramas mais ou menos, eu reduzo sempre, são 120 gramas que eu vou usar. Tenho 200 gramas de farinha, vou usar à volta de 75 gramas de óleo ou de margarina, é como queira, eu vou usar óleo, e vou usar fermento também, as natas já referi a um pacote de natas, tem aqui, pode ser substituído por um iogurte, ok? Portanto, vou bater então numa batedeira normal, o que é que eu vou fazer diferente do que faço na bimbi? Na bimbi, ah, e vou utilizar também um bocadinho de raspa de laranja, na bimbi eu bato os ovos inteiros, a bimbi tem um poder de, tem uma força muito maior que uma batedeira, portanto dá para nós batermos os ovos inteiros, que aquilo fica muito fofo e eles crescem imenso, numa batedeira eu acho que tal não acontece, e então prefiro separar as claras e as gemas, ok? Também vou optar por cozer, faço um dois em um, bater numa batedeira e cozer na máquina de fazer pão, muita gente em máquina de fazer pão só usa realmente para fazer pão, eu uso imenso a minha para cozer os bolos, os bolos que cozem numa hora, ficam ótimos, e vou-vos mostrar realmente isso neste vídeo, vamos lá então começar. Vamos separar as gemas das claras, eu vou começar por bater as claras em castelo, separam-se, Eu gosto sempre de juntar uma pedra de flor de sal, que é para elas baterem mais de preço e para ficarem mais firmes. As claras já estão, como podem ver, vou transferi-las agora para o outro recipiente, E agora vou juntar aqui as gemas e o açúcar. As claras já estrae e fofo. Bom, vamos dar wolo! As natas. E vou colocando a farinha. E um bocadinho de fermento. Eu estou a usar farinha sem fermento, por isso vou colocar o fermento. Aumentar. Vou juntando agora as claras. Ficaram bem batidas. Ficaram bem batidas. Esta é a receita para um bolo base. Com uma batedeira, separar as gemas das claras. Bater primeiro as claras em castelo enquanto as varas de arame ainda estão limpas. Batem-se as claras em castelo. Retiram-se, elas aguentam bem. Se tiver muito calor, aconselho a colocarem no frigorífico. Se for no inverno, como é agora, não é preciso. Basta deixarem ali ao lado. Batem depois as gemas com açúcar. Também podem usar mel em vez de açúcar. Também resulta muito bem. Vão juntando então o aroma que quiserem. Eu coloquei raspa de laranja. Pode-se colocar raspa de limão. Pode-se colocar aroma de baunilha. Realmente é ao gosto. É o que queiram. Depois juntei óleo. Juntei natas. Podem ser substituídas por um iogurte. Ou podem retirar-se por completo. Pode colocar-se também um sumo de laranja. Eu não o vou fazer porque gosto de colocar no fim. Um truque que eu dou, tanto na bimbi como numa batedeira, seja no que for. Para bater as claras em castelo. Para elas ficarem bem firmes e baterem muito mais depressa. É colocar aí um bocadinho de flor de sal ou sal. Ou umas gotas de limão. Também fica muito bom. Agora vou colocar na máquina de fazer pó. Eu tenho aqui a cuba. O que é que eu vou fazer? Vou untá-la. Tenho este spray. Também se pode fazer com azeite. Pincelas. Ou pode-se barrar com margarina. Eu gosto deste spray porque é bastante prático. Basta fazer isto e já está. Nem vou colocar farinha nem nada. Agora vou transferir a massa para aqui. Agora vou colocar a cuba. Eu não pus a pá misturadora porque não é preciso. Ele não vai amassar. Vai só cozer. Pessoalmente não gosto dos bolos amassados na máquina de fazer pó. É uma questão de gosto. Eu já experimentei e não gostei. Agora vou virar. Ver se vocês conseguem ver. Mas agora não consigo lá chegar porque eu sou pequenina. Pronto. Vou ter que escolher o programa. No meu é o 12 que é Bake. Se tiverem uma máquina que seja em português irá dizer cozer. Será só mesmo para cozer. Vou selecionar este programa. 11, 12. Carrego. Diz ali uma hora. Vocês não vão conseguir ver. Não tem importância. Carrego no start. E ele vai ficar a cozer. Daqui a uma hora eu já vos vou mostrar como é que ele fica. Ok? Até já. O bolo já cozeu. Acabou agora o tempo. Eu vou desenformá-lo. E vou mostrar-vos já como é que ele fica. Pronto. O bolo já cozeu. Já o desenformei. Agora vou furá-lo. Isto é opcional. Não precisam de fazer. Eu gosto de fazer porque ele fica mais fofinho. Vou furar com um palito. E agora preparei uma calda. Com açúcar e sumo de laranja. Laranja que eu tinha usado. E vou deitar assim por cima do bolo. Faz com que o bolo fique bastante úmido. Fica muito bom. Convém deitar enquanto o bolo ainda está quente. Que é para absorver bem. Vou então cortar para ver como é que o bolo ficou por dentro. Vem. Ela ainda está um bocadinho quente. Vem. Feito com a batedeira. Cozi na máquina do pão. Numa hora ficou cozido. Coloquei depois. Por cima um bocadinho de sumo de laranja. Com açúcar. E aqui está. Um bolo bem simples. Como gostamos cá em casa. Espero que tenham gostado deste vídeo. E cá vos espero para um próximo. Tchau.